Eu falo com quem quer crescer, se você não tem vontade de crescer no teu negócio, se o que você ganha já está bom, meu, não preciso de você no meu canal, junto comigo, consumindo os nossos conteúdos, nós já temos muito crítico, eu sou criticado o tempo todo, nos negócios que eu faço, então não é isso. Agora, se você for aquela pessoa que tem uma bicicletaria, pequena, isso mesmo, de fundo de quintal, de garagem, e está querendo crescer, se você for aquela pessoa que trabalha sozinho e está querendo contratar um, dois, ter mais funcionários, se você agora em 2021, ou agora daqui pra frente, está pensando em largar o seu emprego atual, como mecânico de bicicleta, e abrir uma bicicletaria pra você, aí sim, eu quero pessoas como essas que eu acabei de falar no meu canal, porque eu aqui tenho dicas, eu vou passar, eu estou passando valores acumulados de muitos anos.